O almoço tá pronto! O que tem pra almoço? Cenoura, cebola, tomate, carne moída e abacaxi! Mãe, você já sabe que eu não gosto dessas coisas? Nem eu! O trato era que se você fizesse essas coisas, a gente não era obrigada a comer! Eu acho! Vocês não vão precisar comer a cebola empanada que eu fiz estilo adultback! Até porque, como vocês disseram, vocês não gostam de cebola! Mas esse é só o prato de entrada, porque o prato principal é lasanha de carne moída com bastante molho de tomate! Mas vocês não precisam comer! Até porque, como vocês disseram, vocês não gostam nem de carne moída e nem de tomate! E tem duas sobremesas! A primeira é bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro! Mas vocês não precisam comer! Porque, como vocês disseram, vocês não gostam de cenoura! E tem a sobremesa final! Sorvete de abacaxi! Mas vocês não precisam comer! Porque, como vocês disseram, vocês não gostam de abacaxi! Mas não se preocupem! Vocês disseram que gostam de frango, né? Sim! Eu gosto! Cá, 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 cá! Então eu fiz um prato especialmente pra vocês! Frango com... Brócolis, couve, espinafre, beterraba, quiabo e berinjela! Agora os pratos que tem cenoura, cebola, tomate, carne moída e abacaxi... Pode deixar que eu e seu pai come! Estão servidos? Estão me feeling like I'm trapped in my damn mind Estão me feeling like I'm trapped in my damn mind